Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Mal entrei no jogo e já estava tendo treta entre o carrinho do sorvete e o carrinho do cachorro quente. As pessoas estavam agindo estranho. Decidi pedir um sorvetinho. E do nada a mulher da sorveteria me pegou e me levou pra casa dela. Era uma casa bem humilde. E quando eu me dei conta, a danada tava indo embora e me abandonando nessa casa sem comida e sem uma mamãe. Decidi montar um acampamento. Deixem nos comentários o que não pode faltar em um acampamento. Coloquei um banheiro para eu dar minhas cagolas. Uma barraca pra dormir. E uma fogueira pra eu me alimentar. Quando eu estava fazendo meu alimento, ouço um barulho na porta. Era a minha mamãe. Voltou com a maior cara lavada. E do nada a doida começou a pegar fogo. Eu me desesperei. E fugi daquela mamãe maluca. Que nota essa mamãe merece? Se você gostou do vídeo, deixe um ursinho nos comentários. Não esqueça de curtir e se inscrever. E esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Tava eu de boa no jogo me fazendo de mendiga. Quando de repente vi uma jovem caindo no chão. Fui ajudar. Peguei ela no colo. E levei para o lugar certo. Ploft. Do nada a menina volta. Me pega no colo. E me levou para a sorveteria. Foi aí que chegou uma policial. Colocou a gente no carro e fomos dar uma volta. Ela tentou arrumar mãe para a gente. Não deu certo. Aí ela nos adotou. E pediu pizza. Com coquinha. Depois de jantar, fomos dar uma volta pela cidade. Paramos para tomar um sorvetinho. E do nada uma mandrake doidona chegou dando poupon na gente. Me pegou de cavalinho e saiu correndo. Mas eu sou esperta e consegui fugir. Decidimos voltar para casa porque essa cidade está muito doida. E depois desse dia longo caímos no sono. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Eu dou 10. Se você gostou do vídeo, deixe um arco-íris nos comentários. E esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Hoje vocês vão acompanhar a rotina de um Paul. Então já deixa o like e se inscreve. Tava eu de boa tomando uma fresca. E do nada passou uma limusine atrás de mim. Fui lá para tirar foto para postar nas redes com a legenda presente de Deus. Mas o dono desumilde do veículo tirou o carro de mim. Absurdo. Nessa hora notei que tinha uma jovem do meu lado. Perguntei se ela queria me adotar. Ela me chamou de Toronço e me adotou. Então subi no carro e fomos para casa. Chegando lá já fui mostrar para ela o que é um Toronço. Dei uma cagola. Depois ela me chamou para assaltar o banco. Ela não sabia o caminho. Mas no final deu tudo certo. No meio da fuga vimos uma casa à venda. Decidimos testar a piscina antes de comprar. Mas a dona da casa não gostou e me baniu. Muito deselegante. E essa foi a rotina do Paul com essa mamãe nota 10. Que nota você daria para ela? Se você gostou do vídeo deixe um Toronço nos comentários. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Entrei no jogo e já peguei minha plaquinha. E do nada apareceu uma menina me chamando para procurar família com ela. Eu fui porque ela parecia ser muito experiente. Fomos ignoradas de primeira. Mas a segunda mamãe abordada nos adotou. Fomos para a nossa casinha. E já fomos conhecer nossos quartos. Esse é o da minha irmã. E esse o mel. Decorei tudo com a minha cara. Minha mamãe amou. E quando eu estava reclamando de fome. Me deparo com um mandrake bombado no corredor. Gritei para minha mamãe. Mas ela agiu com normalidade. Perguntei se ele era meu pai. Mas acho que esse papo de paternidade assustou ele. Ele era muito estranho. E do nada puou. Cai igual bosta na água. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Se você gostou do vídeo deixe o like e um coração nos comentários. Esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando papais e mamães adotivos. Tava eu de boa no jogo quando de repente avistei uma melancia ambulante. E como eu gosto muito de melancia eu fui atrás. Perguntei se o senhor melancia queria ser meu papai. E para a minha felicidade ele disse sim. Até contei meu sonho de querer ser uma melancia. Rapidinho ele me pegou no colo e fomos andar de metrô. Eu estava louquinha para conhecer meus irmãos melancia. E depois de uma longa viagem finalmente chegamos no nosso destino. Quando vi que nossa casa era na praia fiquei muitíssimo animada. Mas do nada meu papai melancia me deixou no meio do nada. Saiu correndo para o metrô. Eu tentei alcançar ele mas minhas perninhas pequenas não eram rápidas o suficiente. E acabei perdendo ele de vista. O papai melancia me abandonou. E eu chorei. Que nota vocês dariam para esse papai? Se você gostou do vídeo deixe o like e uma melancia nos comentários. E esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando papais e mamães adotivos. Tava eu de boa com a minha plaquinha. Rapidamente fui adotada por um papai mandrake boladão. Estávamos indo para nossa casinha mas ele decidiu voltar e roubar um carro. Agora que estamos devidamente motorizados fomos para casa. Chegando lá eu descobri que eu tinha dois papais. Do nada uma moça toca a campainha. Mas meu papai ignorou totalmente a presença dela porque ele é muito fiel. E já foi preparando meu café da manhã. Adorei. A mulher não ia embora e o meu papai número dois foi botar ordem naquela bagaça. Decidiram resolver no diálogo. Nessa hora meu outro papai me levou para brincar. Deu a hora da aula. Como minhas notas estavam vermelhas invadi o computador do diretor e mudei tudo. Deu a hora de ir embora. Trombamos meu outro papai e não demos carona. E ele tirou o nosso carro. Acho que meus papais terminaram. Que nota vocês dariam para eles? Eu dou 10. Se gostou do vídeo deixe um macaco nos comentários. E esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Estava eu de boa na lagoa procurando alguém para me adotar. E do nada. Que pessoa amarga. Continuei procurando. E finalmente uma diva me adotou. Eu estava muito feliz. Ela me alimentou. E me chamou para decorar meu quarto. Mas ela fez tudo sozinha. E do nada. Minha mamãe sai do jogo e me abandona. Comecei a chorar. E saí por aí sem rumo. Aí uma moça apareceu me pegou no colo e me levou para casa dela. Chegou falando aqui mãe. Será que elas vão me cozinhar para o jantar? Comecei com meu drama. Deu certo. Agora eu tenho outra mamãe. Irmãos doidinhos. E uma babá pistola. Estava na hora da aula. Estudei pacas. Lanchamos. Deu a hora de ir embora. E minha mamãe já estava lá na porta. E esse foi meu dia. Que nota vocês dariam para cada mamãe? Se você gostou do vídeo já deixa seu like e se inscreve no canal. Deixe uma flor nos comentários para mim. Aqui estão os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando papais e mamães adotivos. Entrei no jogo e já me deparei com essa placa. Comida de graça? Tô dentro. Então sem nenhum tostão no bolso eu fui com cara e coragem atrás de um pratinho de comida. Cheguei falando que sou rica para não levar banho. E para minha surpresa ele perguntou. Você quer ser adotada? Aceitei na hora. A festa estava do balacobaco. Tinha muita comida e as amigas do meu papai eram muito legais. Chamei meu papai para brincar. E quando me dei conta todo mundo da festa estava brincando comigo. Eu estava muito feliz. E se você está gostando desse papai já deixa o like. Estava ficando tarde e o pessoal começou a ir embora. E do nada meu papai me deu um celular. E um saco de dinheiro. E quando eu disse que ia comprar sorvete. Plim. Meu papai e minha casa tinham sumido. Que nota vocês dariam para esse papai? Se você gostou do vídeo deixe um coração nos comentários. E esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Mal entrei. Já tinha um cara me zoando. Fui lá tirar satisfação. Mostrei minhas habilidades no box e ele disse. Confundi com um urso. Deixei claro que era um gatinho. Eu só queria encontrar alguém para me adotar. Mas o jovem estava afim de conversar. Me adotar que é bom nada. E finalmente uma humana me adotou. Fomos para a nossa casinha. Subi na bancada da cozinha para mostrar que eu estava com fome. Ganhei pizza. Depois fomos assistir TV. Afiei minhas unhas no sofá e a humana nem brigou comigo. E quando eu pedi carinho. Ploft. Ela sumiu. Fui lá fora procurar por ela. Mas ela não estava em lugar nenhum. Decidi deixar alguns presentinhos para a humana. Ploft. Cagola no tapete. E um esqueletinho no meio da cozinha para ela ver que eu me alimentei. Esperei ela voltar. Mas ela não voltava. Acho que ela me abandonou. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Se você gostou do vídeo deixe um gatinho nos comentários. Esse é o código dessa skin. Minha rotina no Brookhaven especial de carnaval. Mal entrei no serve. Já tinha vários divos e divas que me acompanham. Então eu decidi fazer um baile de carnaval com os meus seguimores. Fui correndo pegar uma mansão para receber meus convidados. Mas um jovem pegou meu lote. Fiquei chateada. Aí tive que dar mó rolê para chegar no outro canto da cidade para fazer minha mansão. Apelidei minha festa de farofa de carnaval da Ginger. Comecei colocando umas luzes para decorar e chamar a atenção do pessoal. Ficou perfeito. Eu amei. Já deixe o seu like se você gostou também. Depois eu já fui colocando a plaquinha na entrada para os convidados não se perderem. Coloquei também uma plaquinha na praça porque todo mundo é bem-vindo. Os convidados começaram a chegar. E do nada minha festa de carnaval virou uma creche. Adotei todo mundo. Eu queria ser uma ótima mãe então comecei alimentando essas criancinhas esfomeadas. Depois de comer chamei as crianças para uma aula de hidroginástica. E do nada notei que tinham feito uma cagola em volta da piscina. Achamos a culpada. Será que minha comida estava tão ruim assim? Comecei a chorar e perguntei quem ia limpar toda aquela cagola. Enquanto as meninas limpavam eu peguei a jovem que fez aquele estrago e joguei na piscina para tirar aquele cheiro de papo de urubu. Do nada eu percebi que perdi o controle da situação. Era criança correndo e pegando fogo por toda parte. Eu já estava ficando louca. Decidi então levar minhas cria no parque. Peguei minha limusine rosa e fomos. Eu jurava que ia ser tranquilo. Mas minha filha já estava comendo areia. Falei para eles irem brincar. Mas a coisa saiu do controle mais uma vez. E nessa hora infelizmente eu tive que sair. Perguntei para os meus bebês se eu tinha sido uma boa mãe. Que nota vocês me dariam? Eu amei jogar com todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixe um coraçãozinho nos comentários. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Tava eu de boa com a minha plaquinha mais um dia nessa luta de ser adotada por um estranho. Fiquei zanzando de um lado para o outro. Mas me parece que ninguém quer adotar uma criança que usa uma meia e um tênis de cada cor. Passei a noite em claro à procura de um papai ou de uma mamãe. Até que resolvi usar a minha técnica secreta de subir no poste de luz para chamar a atenção. Deu certo e pouco tempo depois apareceu uma mamãe para me adotar. Subi de cavalinho e começamos a circular pela cidade. Achamos uma casa vacilando com a porta aberta e resolvemos aproveitar. Como a mamãe era adulta da situação, fiquei de campana na porta da casa enquanto ela varria os cofres. A situação começou a apertar e então resolvi entrar para ajudar. Mas como era poupou para todo lado, fiquei com medo e meti o pé dessa roubada. E aí que nota você daria para minha mamãe? E se você gostou do vídeo, deixe uma meia nos comentários. Hoje eu vou contar uma história de amor. Era uma vez uma menina chamada Aline. Ela era tímida, bastante alegre e adorava curtir a própria companhia. No inverno passava boa parte do seu tempo livre jogando. Mas aí veio o verão. E ela decidiu que queria encontrar o duo perfeito para suas gameplays. Foi aí que ela baixou o Tinder, um aplicativo de relacionamento onde você pode fazer amizades ou encontrar o seu mozão. No começo ela não tinha muitas expectativas. Mas um belo dia de sol ela encontrou um belo rapaz. E para a felicidade dela deu match. Eles começaram a conversar. Fizeram um duo perfeito nos games. E decidiram marcar um date. Esse dia eles conversaram muito. E foram ao cinema. Foi tudo mágico. E desde então não se separaram mais. Passou alguns anos e eles se casaram. E estão juntos até hoje construindo a cada dia o famoso Felizes para Sempre. Sim, essa história é minha. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Tava eu de boa brincando com esse doguinho fofo. Aí uma moça perguntou se eu queria ser filha dela. Eu disse sim. E fomos para a nossa casinha. E do nada Ploffit. Minha mamãe me derrubou no chão. Mas voltou para me pegar. Finalmente chegamos na nossa casinha. E do nada minha mamãe fala que eu não posso ter uma casa. E como eu sou uma filha bem humilde. Eu disse que tava tudo bem. E providenciei nossa casinha. Uma churrasqueira pra gente ter comida. E umas plantinhas pra enfeitar. Nosso barraco tava perfeito. Mas me deu vontade de dar uma cagola. Mas a gente não tinha banheiro. Então minha mamãe colocou uma caixa de areia. No começo eu fiquei meio tímida para dar a minha cagola assim na frente de todo mundo. Mas foi de boa. Depois que eu terminei fui falar pra minha mamãe. Já estava escurecendo. E fomos dormir. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Eu dou 10. Se você gostou do vídeo. Deixe um coraçãozinho nos comentários. Esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven. Avaliando papais e mamães adotivos. Tava eu de boa com a minha plaquinha. Procurando uma boa alma para me adotar. Rodei a cidade inteira nessa bodega. Mas parece que não é todo dia que se adota um unicórnio. Até que finalmente um cidadão um tanto quanto duvidoso surgiu e resolveu me adotar. Mal subi de cavalinho. E ele já me levou para um porão escuro e esquisito. Ao entrar no porão vi que se tratava de um laboratório de fabricação de produtos ilícitos. Mas por algum motivo. Ele conseguiu esconder o laboratório e mudar para um cenário de fachada. Fingindo ser um médico. Ele me ofereceu algo parecido com remédios. E disse que se eu tomasse eu iria crescer. Como não sou boba nem nada. Comecei a desconversar. E meti o pé desse lugar. Se você gostou do vídeo. Deixe um unicórnio nos comentários. E não se esqueça de curtir. E se inscrever no canal. Minha rotina no Brookhaven. Avaliando mamães e papais adotivos. Entrei no jogo. Já me deparei com o Arthur da Cecília. Andei um pouquinho e achei a Cecília. E quando ouvi eu já era filha desse casal que eu mal conheço e já considero pacas. Chegamos na nossa casa. E do nada eu caí de maduro. Descobri que eu tinha sido banida. Mas foi sem querer. Voltamos para casa. E minha mamãe saiu para comprar comida. Voltou com uma caixa enorme cheia de rotidô. E do nada chegou um amigo doido da minha mamãe. Fiquei com medo. Perguntei se ele era meu irmão. E do nada ele fala. Achei que tu tinha adotado um cavalo que fala. Achei deselegante. Fiquei braba e prendi ele no cofre. Cá 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 cá. Ele ficou pistola. Depois dessa briga decidimos dar uma voltinha. Paramos no parque. E do nada uma moça me pegou e saiu correndo. E de repente ela me derrubou no chão. Nessa hora eu saio correndo. E o amigo da minha mamãe me encontrou. Fiquei muito agradecida. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Eu dou 10. Deixe um unicórnio nos comentários se você gostou do vídeo. Códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Tava eu de boa com a minha plaquinha procurando alguém para me adotar. Quando de repente avistei um casal lá no fundo. Decidi ir lá ver se eles queriam formar uma família feliz. Fui direto ao ponto e perguntei se eles queriam me adotar. Mas fui totalmente ignorada. Apelei para o lado emocional. E mesmo assim estavam fingindo que eu era invisível. E do nada Plin. Meu futuro papai sumiu igual muitos pais da população brasileira. Fingi um desmaio para ver se o coração de Frozen dessa mamãe amolecia. Mas ela simplesmente pisou em mim e saiu fora. Credo que desumilde. Decidi que ia ser independente e morar na rua. Mas do nada eu comecei a pegar fogo. E infelizmente fui de F. Hoje eu sofri mais que a Juliette do BBB. Deixe uma flor nos comentários para mim. E se gostou do vídeo deixe o like. E para quem gostou do meu look esses aqui são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Tava eu de boa no Brookhaven. Peguei minha plaquinha. Avistei uma senhora e fui lá ver se ela queria me adotar. Fiquei pulando na frente dela para ver se ela me notava. Funcionou. Fui adotada e fomos para a nossa casinha. Minha mamãe parecia ser muito legal. Mal chegamos e ela já foi preparar comida vegana para mim. Sentamos para comer. E o menu era ratazana frita. Minha mamãe disse que é saudável e super nutritivo. Então eu comi tudo. Depois de uma refeição gostosa e nutritiva. Veio o banho relaxante. E depois de ficar bem limpinha. Fomos fazer a tarefa do dia. Minha mamãe me ensinou toda a malandragem das ruas. E o que eu preciso para entrar nas casas. E roubar os cofres. E na nossa primeira casa. Não tivemos sucesso. Decidimos ir para o banco. Deu bom. E esse foi meu dia com a mamãe tombada. Que nota vocês dariam para ela? Eu dou 10. Deixe um morango nos comentários se você gostou do vídeo. Códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Estava eu de boa com a minha plaquinha procurando alguém para me adotar. Até que chegou um carro do sorvete desgovernado. Um ótimo motorista graças a Deus. E do nada chegou duas das três bibi perigosa. Fiquei com medo. Mas depois descobri que elas eram minhas fãs. Nessa hora chegou uma moça que me adotou. Minha mamãe também era minha fã. Fiquei muito feliz. Ela deixou eu escolher um quarto. E eu deixei ele lindo e do meu jeitinho. Já deixe o like se vocês gostaram da minha decoração. E ainda teve pista para lanchar. Depois de lanchar fomos dar uma volta. Paramos no salão de beleza porque eu queria ficar diva. Lancei logo o Nevoldo os cria no cabelo. Gostaram? Depois fizemos as unhas. E minha mamãe fez um penteado divo em mim. Depois voltamos para casa. E colocamos um filminho para relaxar. Deu sono. Subimos para dormir. E foi assim que terminou o meu dia. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Eu dou 10. Deixe um coração nos comentários se gostou do vídeo. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Cheguei no jogo e estava tocando uma música. Aí eu comecei a dançar. Mas aí lembrei que eu tinha que procurar uma mãe. E do nada a moça da música perguntou se eu queria ser filha dela. Eu disse sim. E fomos para a nossa casinha. Mas tinha algo me incomodando. E não era a falta de jeito com criança que minha mamãe tinha. Era aquela música que não parava de tocar. Decidi perguntar para minha mamãe o porquê que ela tocava a música. Ela disse que era um passe. Fiquei indignada. E fiquei passada chocada quando soube o valor. Como alguém paga caro para virar uma caixinha de som ambulante. Decidi dar uma volta. E quando chego no quintal tem um homem tentando entrar na nossa casa. Chamei minha mamãe. Ela baniu ele. E depois de me proteger minha mamãe fez uma pizza inteira sopra mim. E do nada quando íamos sentar para ver um filminho. Ela sai do jogo. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Eu dou nota 7. Deixe um coração nos comentários se você gostou do vídeo. Esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Hoje vocês vão conhecer como é a rotina de um bebê unicórnio órfão. Comecei o dia pegando minha plaquinha. Ninguém queria me adotar só porque eu era diferente. Até que apareceu uma moça. Falando uma língua estranha. Ela me adotou. E no caminho de casa eu ralei meu popô no chão. Mesmo falando uma língua estranha. Minha mamãe foi perfeita. Ela me deu TT. Contou histórias para eu dormir. E me limpou quando eu dei uma cagola. Pela manhã ela preparou o nosso café. E tava show. Depois fomos dar uma voltinha. Curtimos um cineminha. E quando estávamos conversando sobre o filme. Um cara invisível começou a zoar a gente. Fui lá brigar com ele. Mas minha mamãe me levou embora. Chegando em casa ela me deu banho. Estávamos nos preparando para dormir. Até que a campainha toca. Fomos ver quem era. Era um homem boiadeiro. E do nada. Plim. Fui banida. Trocada por um macho e abandonada na madrugada. Que nota essa mamãe merece? E para quem gostou esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Tava eu de boa no Brookhaven quando de repente vi uma barraquinha de frutas. Roubei uma maçãzinha. Uma moça viu e ficou me julgando. E do nada ela fala. Quer ser minha filha? Eu sou dona da festa. E tenho uma mansão. Eu aceitei. Tomara que tenha muita comida nessa mansão. Fomos para a nossa casinha. Chegando lá não era uma mansão. Mas eu não ligo. Só queria uma mamãe legal. E essa mamãe foi show. Deu um quarto só pra mim. E disse que se eu tivesse medo de dormir sozinha. Era só chamar ela. Depois nós fomos passear. Foi uma grande aventura. Decidimos tomar um sorvete. Pedi sorvete de bolo de aniversário. E a moça fez um bolo de aniversário. Tive que comer. E depois peguei o meu sorvete. Fomos para casa. E já estava na hora de dormir. Esse foi meu dia com essa mamãe nota 10. Se você gostou deixe um bolo nos comentários. E esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Já vou adiantando para vocês que o dia hoje não foi bom. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tava eu de boa chorando esperando alguém para me adotar por pena. Até que um jovem me adotou. Fiquei feliz. Mas quando eu achei que ele fosse me alimentar. O danado pegou um pedaço de pitisa, comeu na minha frente e não me deu nenhum pedacinho. Fui brincar no sofá toda cagada de fome. E para completar, meu papai desnaturado disse que ia ao mercado e me deixou em casa sozinha. Decidi fugir. E procurar outra família que me desse amor. E quando eu parei para ler uma placa, meu amigo Calambo chegou. Decidimos procurar uma mamãe juntos. Uma moça ouviu nossa conversa e quis nos adotar. Ficamos felizes. Ela nos alimentou. E levou a gente para brincar em um parquinho enorme. Mas do Neida. Plofit. Ela saiu. Que nota vocês dariam para esse papai e para essa mamãe? Deixe um coração nos comentários se você gostou do vídeo. Esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Hoje eu tinha uma missão. Fazer uma surpresa de aniversário para uma fã. Me equipei com presente e balão de aniversário. E fui procurar a Ana. Foi difícil, mas eu encontrei. Cheguei tocando a campainha bem de leve. Quando a Ana me viu, ela ficou muito feliz. Perguntei se ela queria me adotar. Ela disse sim. A gente tinha uma belinha de estimação. Eu amei. Mal cheguei e minha mamãe perfeita me perguntou se eu estava com fome. Me alimentou. Depois brincamos na piscina. Passeamos de carro. Fomos ao cinema. Depois fomos em um lugar secreto na casa da praia. Eu fiquei com muito medo. E fiz cagola nas calças. Já estava ficando tarde, então voltamos para a nossa casinha. E chegou a hora de me despedir da minha mamãe aniversariante. Você foi uma mamãe nota 10. Feliz aniversário e espero que tenha gostado da surpresa que seu irmão preparou para você. Se você acha que a Ana gostou da surpresa, deixe o like. E para quem gostou da skin, aqui estão os códigos. Minha rotina no Brookhaven avaliando papais e mamães adotivos. Estava eu de boa com a minha plaquinha. E um cara doidão chegou querendo me adotar. Ele tinha um estilo único. Fomos para casa. Ela era muito legal. Tínhamos até faxineira. Adorei. Depois eu e meu papai fomos até o mercado. Estava nevando muito. E na volta para casa, encontramos uma menina abandonada. Levamos ela para o hospital. Aí meu papai começou a fazer massagem cardíaca nela. E ela ficou bem. Meu pai decidiu adotar ela. E agora eu tinha uma irmã. Nós éramos muito felizes, mas um dia algo terrível aconteceu. Uma mulher invadiu nossa casa e me pegou. Ela estava fugindo comigo, mas eu consegui escapar. E quando cheguei na minha casa, tinha uma mulher dando poupon no meu papai. Ele foi de arrasta para cima. Você foi um papai muito bom. Que nota vocês dariam para ele? Eu dou nota 10. Deixe um coração nos comentários se você gostou. E aqui estão os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven. Vocês pediram. Hoje vou ser mamãe e vocês vão me avaliar. Primeiro de tudo, coloquei um look bem adulto. Depois já peguei minha plaquinha. E fiquei esperando alguma criança aparecer. Deixe o like se você acha que eu vou ser uma boa mamãe. Finalmente uma menina apareceu. Peguei uma casa muito bonita. E já dei permissão para minha filha. Deixei ela escolher o quarto dela. E decorar como ela quisesse. Enquanto isso, eu estava preparando o nosso jantar. Chamei ela para comer. Estava muito gostoso. Estava na hora da aula de balé. E eu fiquei lá assistindo toda orgulhosa. Depois da aula levei minha filha para comer um lanchinho. Voltamos para casa. E já falei para ela ir dormir. Fui dormir também. Pela manhã tive que me despedir dela porque precisei sair. Vocês acharam que eu fui uma boa mamãe? Que nota eu mereço? Se gostou do vídeo já se inscreve no canal. E deixe um coração nos comentários. Esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Estava eu de boa no jogo. E avistei uns balãozinhos de conversa. Meu instinto de fofoqueira gritou dentro de mim. E tive que ir lá ouvir a conversa. Fui atrás porque queria saber mais detalhes desse babado. E era Eta atrás de Vichy. Eu não estava entendendo mais nada. Me deu fome. Ganhei pizza. Depois fui dar um rolê pela cidade. E a galera ainda estava discutindo. E eu comecei a amolar eles porque não sou obrigada a viver em uma cidade com brigas. No final das contas o menino saiu do jogo. E as meninas brigaram entre si. Já estava amanhecendo. E eu decidi procurar alguém para me adotar. Apareceu essa moça. Chegamos na nossa casa. Ela não tinha muito jeito com crianças. Não me deu atenção nem me alimentou. Então eu peguei minhas coisas e fui embora. Porque não sou obrigada. Que nota vocês dariam para essa mamãe? Se você gostou do vídeo deixe um coração nos comentários. E se inscreve no canal. E esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Mal entrei no jogo. E já tinha um menino me pentelhando. Essa cidade era pequena demais para duas crianças órfãs. Pufi. Prendi ele. Sou muito má. Depois fiquei aguardando alguém me adotar. Até que apareceu uma moça. Fui bem educada. Perguntei se ela queria me contratar. E mostrei minhas habilidades para ela. Mas ela só queria ser minha mãe. Eu aceitei. Fomos para a nossa casa. Mas ela estava em construção. Aí minha mamãe disse que eu ia ajudar a construir. Comecei a martelar uns pregos. Mas martelei meu dedo e chorei. Fui falar para minha mamãe. Nessa hora minha tia chegou. Falei para ela o que tinha acontecido. E ela me chamou para brincar na casa dela. E tinha um parquinho enorme. Depois fomos passear pela cidade. Voltamos para casa e eu estava com muita fome. Ela me deu TT. Depois eu tive que sair. Dei flor para minha mamãe. E para minha titia também. Que nota vocês dariam para elas? Se você gostou do vídeo, deixe um coração nos comentários. Esses são os códigos dessa skin. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Estável com a minha plaquinha. Passaram horas e ninguém apareceu para me adotar. Decidi apelar para o emocional e comecei a chorar. Até perguntei no chat se alguém queria me adotar. Fui totalmente ignorada. Decidi me vingar de todos da cidade. Vou invadir as casas e roubar os cofres desse pessoal sem coração. Cheguei no primeiro bairro e só tinha um castelo. Como eu não sei onde é o cofre do castelo ou decidi ir para o outro bairro. Cheguei na casa da minha primeira vítima moarrarrarra. Fui direto para o cofre e... Oh! Peguei tudo e saí correndo. Arrasei. Fui para a segunda vítima. Mas bem na hora que fui entrar a dona da casa estava na porta. Ops fui pega. E banida. Plofit. Hoje foi mais um dia de sofrência e eu só queria ser adotada boa boa. Deixe um coração nos comentários se você gostou do vídeo. E para quem gostou dessa skin esse aqui são os códigos. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Estava eu de boa com a minha plaquinha procurando alguém para me adotar. Eu estava muito disputada. Fui com a mamãe de vermelho porque ela falou primeiro. E antes de ir para casa passamos no mercado. Minha mamãe falou para eu pegar tudo que eu quisesse. Fiz a festa. E peguei todos os doces e salgadinhos do mercado. E depois fomos para a nossa casinha. Nessa hora uma fã bateu na porta e eu fui lá. Fiquei muito feliz e dei uma flor para ela. E de repente ela virou minha gêmea. Ela realmente assiste todos os meus vídeos. E ainda pega os códigos que eu separo com tanto carinho para vocês. Perguntei para minha mãe se a gente podia adotar ela. Minha mamãe deixou e agora eu tenho uma irmã gêmea. Ela me chamou para brincar de esconde-esconde. Me escondi muito bem. Nos divertimos muito mas infelizmente eu tive que sair. Nota 10 para minha mamãe e para minha irmã. Se você também quer jogar comigo é só me seguir no Rablax e entrar no jogo quando eu estiver jogando. Para quem gostou da skin esses são os códigos. Minha rotina no Brookhaven avaliando mamães e papais adotivos. Já cheguei no jogo pegando minha plaquinha linda. E fiquei esperando alguém aparecer para me adotar. Rapidinho apareceu essa jovem. Nossa casa era linda. Se você acha que ela vai ser uma boa mamãe deixa o like. Eu estava muito feliz. Ela até deixou eu escolher meu quarto. Eu peguei esse grandão. E do nada ouço a campanha tocar. Fui lá ver quem era porque sou curiosa. Nessa hora a visita invadiu a casa. E do nada. Fui banida. Comecei a chorar. Fiquei esperando minha mamãe vir me buscar. Mas ela não veio. Decidi ir até lá porque ela pode ter me banido sem querer querendo. Chegando lá ela falou. E foi embora. Chamei por ela mas fui totalmente ignorada. Decidi ir até um policial que estava de bobeira falar que fui abandonada. Aí ele me colocou no carro da polícia. Me levou para a delegacia. Abriu uma cela e mandou eu entrar. Depois de um longo diálogo eu entrei. Eu estava pistola e tive uma grande ideia. Fui correndo colocar meu plano em prática. Quando terminei toda a delegacia estava inabitável. Foi aí que eu fugi. Tentei roubar o carro do policial mas esqueci que eu não sabia dirigir. Então eu dei a fuga a pé mesmo. E o policial foi atrás de mim dando poupou. A pé que ele me acertou. Fui de F. Nessa hora o policial me pegou no colo. Aí a gente pensa nossa que gente o vai levar para o hospital. Mas não. Ele me levou para a delegacia. E me jogou em uma cela fria escura e toda cheia de cagola. Eu estava cansada de tanta humilhação. Sai do jogo. Se você gostou do vídeo deixe um coração nos comentários. E para quem gostou dessa skin esses aqui são os códigos.